Olha aí, olha o espetáculo da natureza, rapaz, está aí a lua, noite de lua cheia Noite de lua cheia e mais tarde, quer dizer, na madrugada, vamos ter o eclipse lunar E aqui em cima no alto a gente dá pra ver ali o planeta Júpiter, tá lá Júpiter, o maior de todos Mais na frente, ó, já indo se pôr, é o planeta Vênus Vamos dar um zoom, olha que maravilha, olha o espetáculo, a esfera, isso, vamos fotografar também Aqui no céu de Alagoa Grande, hoje dia 19 de novembro, véspera da consciência negra Lá no alto é o planeta maior de todos, eita lá, o planeta Júpiter Fotografado também